Um amor assim, pode ser assim Quando olhei pra você num segundo eu sabia Minha sorte apareceu da noite pro dia Eu levei um susto, não tava preparada Todo mundo sabe, mas ninguém te avisa Que um amor assim, pode ser assim Você é assim Ela sorriu, ela sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Eu amo você Quando olhei pra você num segundo eu sabia Minha sorte apareceu da noite pro dia Eu levei um susto, não tava preparada Todo mundo sabe, mas ninguém te avisa Ela sorriu, ela sorriu pra mim Quando olhei pra você num segundo eu sabia Minha sorte apareceu da noite pro dia Eu levei um susto, não tava preparada Todo mundo sabe, mas ninguém te avisa Ela sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Amém. Amém.